Tem que banir um Tachanka na fase de banho de operadores. Tomara que a gente pegue de novo, né, aqueles playoffzinhos lá da Challenge, como a gente pegou na temporada passada, né, que a gente conseguiu ver os jogos novamente. Porque tem playoff de novo, né. Não vai ser só passar direto até onde eu sei, não. O primeiro passa, não tem? Ou vai ser playoff? O primeiro sobe direto. O primeiro sobe direto e o segundo disputa a relegation. Isso, exatamente. Ia ter o playoff, não tem mais. Ia ter o playoff, mas não teve mais. Foi cancelado e agora a gente tem aí... Que foi até aquela mudança que a gente falou do rebaixamento direto, ou não, que a gente corrigiu depois no finalzinho. Eu tava lembrando disso agora, realmente. É o rebaixamento direto, então, da PENGAME. O primeiro time, né, da... Da Challenge sobe. Da Challenge sobe. E o segundo enfrenta, né, playoff, relegation, perdão. Relegation enfrenta a INTZ. Tomara que a gente pegue essa partidinha também pra mostrar pra vocês. Noma de Glass foram banidos. E a gente tem aí Echo e Mira também, mais uma vez. Esse padrãozão pra ser banidos pra esse jogo. Mapa consulado, um mapa muito interessante agora pra gente ver. Como vai... Como vai ser esse jogo, né, mesmo que não esteja valendo nada, né? Olha, o Glass é banido pela Red Devils porque a PENGAME veio utilizando muito esse Glass ao longo dos jogos, né, recentemente. E Noma de acaba sendo banido pela equipe da PENGAME no ataque porque é consulado também. Você tem poucas rotações pra quem tá defendendo lá embaixo, quando você tem que ir buscar as costas do seu adversário. Então, distrair, chamar a atenção dele, tirar um pouco da atenção do bombe pra focar em outra área. Então, e assim facilitar pros jogadores que ficam ali presos. Então, você tem a Noma de Glass saindo no ataque, Mira e Echo, então mais do mesmo ban. Hoje a gente teve Mira e Echo banidos em todas partidas, o que é raro. Normalmente a gente tem uma média ali de Mira e Echo banidos um ou dois jogos por Play Day, por dia de jogo. Temos um recorde de pique nessa quarta-feira, Retalha. Duas vezes vemos o Tachanka, Lorde Tchanka, o Deus, o amado senhor do Rainbow Six. Ele está muito feliz com toda essa glorificação a ele hoje. E alguém do Canadá também está muito feliz. Fique registrado e mandem pra essa pessoa. Panetone também está feliz. Panetone ama quando ele vê um Tachanka aparecendo, quando ele vê o Lorde sendo invocado. Salve Paneta, que deve estar realmente muito feliz. Vamos que vamos, olha aí. Está feliz também porque a neve acabou lá no Canadá. É, primavera agora, né? Finalmente, né? Abreu tentou, não conseguiu, desistiu. Ele ia colocar a arma do Tachanka ali na posição, mas acho que agora ele vai colocar aí no Vistos. Não, não vai colocar mais no Vistos, não. Vai colocar então aí. Na cafeteria. Colocou. E vai, olha, rapaz. Em cima da mesa ainda? Funciona, viu? Aí é falta de respeito. Funciona. Funciona. Obviamente que eu nem sei o que eu estou falando. Mas aí a gente está aí com a câmera da Valky. Ai, sendo utilizado pelo VLX. Você não assiste Pro League, dá nisso. É verdade, é verdade. Não joga o jogo. Não joga o jogo, né? Não joga o jogo. Jogada padrão, velho. Jogada padrão aí da Pro League. O G2 fez isso. É, mas olha a malandragem. O FK já consegue eliminação em cima do Velvet. Velvet finalizado. Estava ali tentando, provavelmente, rotacionar. Pegou de surpresa. Foi finalizado no corredor aí de ligação da entrada principal aí com a sala de imprensa. Ficar conseguindo a sua primeira eliminação. Quatro jogadores de VLX da Red Devils contra cinco da Pan Gaming. Vamos que vamos. E olha só o Zion. O Zion está ali próximo. O Mitch também junto com o Spawns. Vamos ver que ele vai levar melhor. O Spawns leva, hein? O Spawns leva se ele não for maroto. O que está acontecendo, Retalha? Será que o Mitch não está percebendo? Agora sim a gente vai vendo Spawns pegando eliminação em cima do Zion. O que é isso, Retalha? O Zion estava dando cobertura por ali. Talvez, né? Talvez, né? Mas, sei lá. Tem Tritonho no pé. Tritonho no pé. Já vai descendo. Abriu. Sai da posição. Ficou desconfiado. Se protege ali na Torre Amarela. Na pilastra. Ninguém ainda abriu. A garagem mesmo, porque só tem ban ali na frente, né? Abre o padrãozinho ali do lado esquerdo. Em cima também. O Abreu continua parado. O Spawns consegue finalizar o Mitch. São dois jogadores contra cinco agora. Abreu continua fazendo o prefáreo da Amarela. Vai vendo o jogador na frente dele. Não consegue pegar a eliminação. Na pistola. Não consegue também pegar. Revolta se finaliza o Abreu. O VNX já desce para tentar buscar a eliminação em cima do FK. São quatro jogadores vivos contra o VNX apenas do time da Red Devils. Sua ação complicada ali para ele. Ele consegue ver ali através da bomba. Mas tem um painel protetor que vai acabar atrapalhando a vida dele. Vai jogar essa C4 para destruir. Abrir espaço. Tenta finalizar mais um. Está do lado da geladeira. Consegue pegar. Mas o Revolts devolve para cima dele. E a gente vai vendo aí ele pegando a arma do Capcom para tentar. Do Capcom. Do Revolts. Do Capcom do Revolts. Do Revolts. Estou errando tudo. Do Tachanka para comemorar a vitória do round. Vai comemorar a vitória do round. 1x0 para a equipe da PEN. O avanço em cima ali. Com dois jogadores soltos. Era o Zion e também mais um pela parte superior. O Zion estava no banheiro. E aí o FK não conseguiu. Não foi atrás dele de início. Deixou ele marcando por ali. Ficou só de olho. Na escadaria principal. Aquela hora que estava o Mitch pela escada. O Spawns podia ter pego ali. Era um dronezinho. Vindo pela escada amarela. Ou por onde fosse. Mas podia ter aproveitado muito o timing. Do Zion dentro do banheiro. E o Mitch marcando avançado. Talvez imaginando que o Zion estava dando essa cobertura. Quando o Spawns foi avançar. Não teve refrague. Não, então. E o Mitch recuou. Quando o Spawns eliminou o Zion. Quando o Spawns foi avançar. Aí sim o Zion apareceu. Mesmo assim. O Spawns finalizou ele. E aí entra o refrague. O Mitch ao invés de partir para cima do Spawns. Ele recuou. Quando recuou. Ficaram os três jogadores. Do bom site. E aí você tem a abertura da garagem. Com a garagem abrindo. E acabou. O Abril ainda tentou fazer aquela trocação. Avançada ali no carro. Errou os tiros. E depois foi pego pelo outro jogador. Que tinha acabado de... Que tinha saído ali da área externa da garagem. Foi para a área da parede. Depois voltou no pixel da Ibana. Defesa superior agora da Red Devils. Abriram por completo. A ligação. A sala de ligação. Agora é a ligação com uma bomba atômica. Essa é de qualidade, Meligenia? E se, Retalha, tivesse um operador. Que fizesse um reforço tipo ao sapão. Que é um reforço no chão. Mas ele reforça o chão. E quando ele puxa a alavanquinha. Sobe uma paredinha. Como se fosse aquele escudo normal já do jogo. Aí eu vou te falar. Invocou. Tem que ser sincero. Invocou o Fortnite agora. Bateu o Fortnite no melee. Isso é uma construção... Sacanagem, obviamente. Não, não. É o escudo... Com leve... Escudo tanque, né? Porque você protege embaixo e na frente. Com leve boost aí, né? Deram um upzinho nele. Uma leve melhora do escudo. Depois de comer muita whey protein. Se alguém sabe desenhar no chat, põe lá no Twitter e marca a gente. Faz esse... Esse desenho aí do operador. Ia ser legal. A gente criar um memezinho bonito. Abreu. Tá de olho. Tem dois jogadores. Tem marcação ainda na janela, na DM. Pra dominar. O Spawn já avançou. Já sabe da posição. Pode pegar de surpresa. Vai conseguir pegar na geladeira. Já tá do chão de novo. Acaba sendo finalizado. Vai fazendo prepare o Spawns, porque tá com pouca vida. Ficou ali desconfiado. Quebrou o tipo de sinal. Volta pro DM. GCR já pega o jogador também. Três jogadores vivos contra cinco, retalha. Do time da PENGAME. É um jogo difícil. A Red Devils não veio da boa temporada. As duas equipes aí estão só jogando e cumprindo a tabela. Mas pode ver que a PEN ainda tem mais... Mesmo assim, a PEN ficando mais solta. Tem o entrosamento de toda a equipe. E o timing tá funcionando melhor. GCR agora. Pega mais uma eliminação. Consegue eliminar o Velvet dentro do Bomb. Limpa um agora, cinco jogadores. Resta só o BNX do outro lado e o Zion que tá na rotação. Exatamente. O BNX com pouquíssima vida. Teve prepare do outro lado. Ih, essa janela que vai complicar ele, hein? Se passar por ela, vai ter banho desativador. Pode ter ser fato. Será que pega? Não, é ficar finalizado o BNX. O Zion tá sozinho agora. Vai passar pela hora empapado. Provavelmente já avistou ali a posição. Não tem ninguém no ADM, mas deu uma olhadinha. Vai tentando rotacionar. E acaba caindo pro Norden. E a gente vai vendo aí uma bela skin de arma, diga-se de passagem, do Norden. Finalizando então a rodada pro time da Pan Gaming. Skin bonita. Eu tenho ela. É bem bonita mesmo. Gosto dela. É da... Do... Meu Deus, é a operação do... Red Crow. Red Crow. Red Crow. É da padrão do Red Crow. Da temporada padrão. Não, não tem nenhuma melhor do que a do Tubarão. A do Tubarão é bem legal também. Bem bonita. Mas ó, não tem melhor do que a Season 1 da Pro League. Aquela ali, meu irmão. Quem não comprou. Não tem arrependimento maior da minha pessoa de não ter comprado. Eu tenho, Retalha. Eu tenho, Retalha. Eu comprei a Pro League Season 1. Eu tenho. Foi a coisa mais linda do mundo. Arrependimento. Cara, a arma do Thermite, a 5.56, é linda. A MP5 do Hulk e do Doc, pelo amor de Deus, não tem skin mais bonita, cara. Não tem skin mais bonita. Eu nunca tirei. Desde a época que eu comprei, não tirei. Meu sonho, eles viraram e falaram assim, ó. Quer saber? A gente vai refazer as skins de Pro League do Zero. Vamos começar. Podia, hein? Thermite. Vai, começa com os operadores padrões. Podia vender de novo, cara. Hoje em dia, eles só vão lançando pros outros operadores, mas poderia fazer uma nova pra todo mundo, assim. Podia deixar pra vender de novo. Até porque... Também pra deixar como aumento de premiação, entendeu? Até porque hoje a skin é diferente dessa antiga, né? As skins atuais de Pro League, né? O bundle que vem lá. É diferente do bundle antigo. Eles fizeram uma alteração e agora parece que tá seguindo um padrão pra todos os operadores. Então a tendência é que os da temporada 1 fiquem daquele jeito e agora, do ano passado pra esse, eu acho que já manteve o mesmo padrão. É pra valorizar, Retalha. É pra galera olhar assim, nossa, nunca mais vou deixar de comprar uma skin. O famoso Inverno Sombrio, né? É, exatamente. É pra valorizar. O pessoal lembra, todo mundo que me vê com essa arma, Retalha, no jogo já fala, nossa, não acredito, você tem a Season 1 da Pro League 1. Aí, ó, tá vendo? Chora agora. É. Olha o drone, Meet. Tem dronezinho também no chão. O Spawn já vai cozinhar a granadinha, mas resolveu desistir, né? E já tem o avanço. Tentou fazer prefire, ele tem jogador à direita, ele sabe da posição, tenta marcar no prefire infinito. Na direita agora vai ficar a marca pra uma possível rotação. Granada vai sendo jogada. Ele vai tentar correr atrás da kill. O Spawn tá aí agressivo, mas acaba sendo finalizado. Abusou demais a confiança, né? Abusou muito a granada, foi muito boa. Porque a granada ia obrigar o jogador do outro lado a não avançar e ele podia focar só no ponto. Abriu. É mochila! Não vai matar, não. É mochila! Atirar na mochila, senão pega no hitbox do jogador. Cara, hitbox do E6 é o mais hardcore de todos os jogos, cara. Porque normalmente a mochila conta como... Qualquer jogo, Hit. Qualquer jogo. E o FK e o Norden conseguem diminuir aquela vantagem que tinha o Norden mais ainda. Conseguindo pegar boas eliminações, só sobra dois jogadores views, Velvet e a breu da Red Devils. Olha só a complicação. O Revolts avança pela janela, entra o FK, acaba com o round. 3x0. Pengame encontra o Red Devils. Olha só o FK vindo aqui pelo outro lado. Ali na janela, acho que não foi o Revolts que fez o papel. Não, o Revolts estava dentro já. E ele conseguiu pegar do lado. Foi isso mesmo, né? Ele aproveitou na hora que o jogador, o Velvet, levantou e fez barulho pra pegar essa Yng rushando por ali. E aí ele acabou eliminando, surpresa. Pegou a kill. Uma rodada que se encaminhava pra Red Devils, porque a Pengame começou a avançar muito rápido. Começou ali a dar passo maior que a perna. Aí começou a truplicar. E a Red Devils se segurou bem. A granada, como eu tava falando, do spawns foi boa. Não deixa o jogador avançar na esquerda. Ele foca na direita. O problema é que não tinha tanto intel. E se você olhar, ele tentou pegar o Maestro de costas, só que daí o Maestro escapou. Aí nisso ele olhou pro Revolts girante, não tinha mais tanta munição, ele tinha puxado o reload. O Abreu apareceu por ali e depois o Maestro voltou e ficou preso naquele lugar. Eu acho que era o Abreu que tava naquela área. 3x0 pra equipe da Pengame. Podemos ter aí mais uma vitória da Pengame na temporada. Eu acho que é a segunda vitória da Pengame, se acontecer. Deixa eu só verificar que a Pengame tava com uma vitória. No total, seis pontos, uma vitória e três empates. Seria a segunda vitória da Pengame. E nas eliminações? Mas calma, calma. Começou agora, 3x0, não quer dizer muita coisa. Eu ia ver aqui, Meli, também a situação na Challenger. Como é que tá, né? Na última tabela que eu tenho aqui através do Liquipedia, Team 1 em primeiro e Guidance em segundo. Como é que tá a pontuação aí dos dois? Aliás, tá tudo igual. Team 1, aliás, Team 1 tá com 24, Guidance em segundo empatado com a IE, com 20 pontos e as duas equipes. Então essas duas ainda tem chance, né, de chegar em segundo lugar pra disputar relegation, né? Vamos ver, mas ainda assim, né? Foi como eu falei. Inclusive, até joguei com a galera da Garnet, gente boa pra caramba ontem. É, foi como eu falei, ainda tem uma pedreira pra enfrentar aqui em TZ. Tem que tomar cuidado ainda com esse jogo. A Team 1 ainda se fosse em segundo lugar, eu diria que eu não... Já vi alguns jogos da Gairus, da IE ainda não narrei, não tive oportunidade. Mas a Team 1, hoje em dia, assim como a VivoCade dessas equipes de Série B, Challenger, a VivoCade não tá na Challenger, mas tá na Série B do BR6. São duas equipes que dariam um trabalho pras equipes de Pro League mesmo, velho. Depois eu vou te contar uma história da VivoCade, tá? Aguenta aí. VNX consegue eliminação em cima do GCR. São quatro jogadores contra cinco. Olha só, tenta a trocação. Zion tenta surpreender, mas não consegue finalizar. Tá com pouquíssima vida o FK, mas continua de pé no jogo. Jogador incapacitado. Zion acaba caindo pro spawns. Foi pego de surpresa. Quatro jogadores ali, sendo que o FK e o spawns com pouquíssima vida o MIT, abusado, partiu pra cima. Conseguiu eliminação. O Velvet também pegando o FK. Nord ainda tá de ouro, sabe que tem jogador na frente dele. Velvet na frente. Tenta buscar essa kill, não consegue. Marcou as costas. Ficou desconfiado. Continua rotacionando. Abre mais uma vez. Tá sozinho contra quatro jogadores ainda. Não vai ter muito o que se fazer e vai ter que aí avançar aos pouquinhos pra ver se consegue pelo menos garantir mais algumas eliminações. Mas a vitória é difícil, complicada, mas consegue já pegar o Velvet. Tem bastante vida. Câmera já foi quebrada. São três jogadores ainda. Vai tentando fazer o prefire. Deu uma olhadinha agora no sapão. Provavelmente pode ter trocação naquela posição. Marcou ali o Meet. Não tem ninguém por enquanto. O Nord já vai descendo aos pouquinhos, bem devagar, pra ver se consegue encontrar alguém. Vai fazer um prefire pra tudo quanto é lado, porque não tem informação de ninguém nesse momento. Abre novamente a sua esquerda. Tem jogador agora. Agora saiu o momento. Olha só o Pixel fechadinho. Consegue abrir o Abreu, mas não tá finalizando. Tentou buscar a kill. Errou praticamente tudo. Tá tentando ver se avança aos pouquinhos. Novamente na frente. O Abreu finalmente garante o round. pro time da Ryan Davis e eu vou falar pra você a história da Viu. Só antes mais nada, gostei dessa frase. E abriu, abriu. Abriu, abriu, né? É. Agora que eu vou ficar confuso mesmo. Mas, ó. Também encontrei... Cara, encontrei muito pro player ontem jogando. Você tava jogando de madrugada, por acaso? Tava. Casual? Casual. É que eu tava fazendo live de ano 1800. A galera falou que eu tava jogando. Aí o cara virou... Foi uma reclamação até do rapaz. Falou, Retalha, fala pro Medellini parar de trair radar na casual. Ele tá tirando meus pontos. Eu juro. É a vida, meu amigo. Meu amigo, olha. É ranqueado casual. Pra mim é o mesmo jogo. Não tem essa, não. Entendeu? Eu jogo sério em qualquer coisa. Pô, eu nem tava jogando sério, cara. Tava alto de papo com o Twist, com a galera da HN. Tá chamando ele de ruim, então? Não tô chamando ele de ruim. Tô chamando ele de azarento. Entendeu? Tava com azar, ué. Tava com azar. De encontrar você na ranked. Pois é, exatamente. Mas assim, enfim. Voltando, né? Cara... E era mapa consulado, tá? O... O... Putz, agora... É porque o Nick é um pouco diferente, mas eu acho que é Ada. É Ada, da Cage. Ele... É... O pessoal fica falando que o Silence é a melhor Frost do cenário e tal. Não sei o que, parará. O Ada... O pessoal tava falando que ele tem, sei lá, umas 10 mil horas só de Frost, meu amigo. Ele tem não sei quantas mil kills de... De... Tapetinho da maldade. Ele joga de Frost e ele trai harda de Frost de um jeito que ninguém segura ele, cara. E foi o que aconteceu comigo. Eu caí em todas as Frosts dele. Nos lugares mais randoms da face da terra, cara. Não faz sentido nenhum. Cara, eu narro esse maldito jogo desde 2016, cara. Eu, pô... Em questões de utilização de Frost no competitivo, cara... Eu posso dizer que eu sei 99,9% das posições mais padrões utilizadas. E as posições mais impossíveis de ter a Frost, elas estavam lá. Entendeu? Eu tenho pessoas pra comprovar isso. Pessoa da Guys, pessoa da Cage. Tava todo mundo jogando ontem. Eles podem comprovar se estiverem assistindo hoje agora. Olha, eu só sei de uma coisa... Eu tava com ódio. Eu tava xingando aí de um jeito. Olha, eu vou dizer, viu? Nossa Senhora. Eu só sei de uma coisa. Se tem Frost na equipe adversária, pode ter certeza. Eu vou cair nela. Ela pode ter no lugar mais provável. Eu caio mais. Não cai. Não cai. Eu já teve uma época na minha vida que eu botava contador de traps. Quantas vezes eu caí na Frost. Olha essa bala do Velvet. Pega aí. Conseguindo pegar o GCR. Velvet já sofreu um certo dano também do outro lado. Ainda tem pressão. Meet continua marcando. Pode ter ali exatamente o que ele ia falar. Explorar aquela passagem da parte inferior pra tentar pegar os jogadores. Mas parece que agora não deu muito certo. E a gente continua ainda vendo a proteção. Olha só que loucura, Retalha. O Zion rushou pra parte de fora. Fez prepare do visto. E continuou saindo vivo. Dessa jogada, cinco jogadores contra três. Mas ainda tem que tomar cuidado. Saiu lá pelo quadro e mandou um valeu. Falou. Agora que o Spawn chegou ali pra tentar dar uma olhada. Pra ver se tem um jogador. Mas já foi embora. Já picou o pé. Tem que se arriscar mesmo, né? Tem que se arriscar. Tá perdendo. Tava perdendo de 3 a 0. Virou um 3 a 1 agora. E tem a chance de marcar a segunda rodada. Porque tava jogando muito padrãozinho. Enquanto que a pequena na Sousa... Meu Deus. Olha o Nord ainda pegando a eliminação em cima do Mint. Confirmou, tá morto. Minha nossa senhora. O Velvet também já pegou uma eliminação. Olha, o Spawns aí já vai diminuindo. Tem jogador à esquerda. Tem que tomar cuidado. O Velvet continua marcando a proteção. Revolto já tá na parte inferior. O Velvet tá com metade da vida. A gente também tá de olho. O Abreu. São três jogadores contra dois, Retalha. Foi o que eu falei. Ainda tem que tomar um pouco de cuidado. Desativador com o Velvet. O Spawns também marcou. Viu ali o desativador. O Spawns continua olhando. Vai ter que tirar essa Gol Mine. Agora o Revolto. Será que consegue? Já sabe da posição ali à sua esquerda. Tem um jogador à direita também. Vai tentando rotacionar. Será que vai tentar varar? O tempo tá passando. São 38 segundos. O Velvet continua marcando com o VNX. Pode ter um Refrague ali nessa posição. Tá na hora da pin. Se juntar agora pra tentar buscar as eliminações. Pode ter rotação também na escada amarela? Será? Exatamente o que tá acontecendo. O Velvet já consegue pegar o Spawns. Pega também agora a Gol Mine. E olha só. Avança o Abreu com a Shotgun. Pra garantir mais um round, Retalha. 3x2, Pengaming. E virada de lado. É virada de lado não. Ainda não. Vai ter mais uma rodada. Isso. Mais uma rodada antes da virada de lado. Essa é a última rodada da primeira metade. 3x2 por enquanto. A Pengaming jogou muito bem as três rodadas iniciais. Que fez essa pontuação. Que abriu o 3x0. Mas depois a Red Devils parece que relaxou pro jogo. Tirou o peso das costas. Ficou mais solta. E também pode ter acontecido aquela história que a gente sabe que acontece. Tamo ganhando 3x0. Tá muito fácil o jogo. Tá muito tranquilo. E aí você vai lá. Continua jogando da mesma maneira. Às vezes até mais ainda. Você fica um pouco desleixado. Você deixa de dronar uma área. Você avança um pouco antes do seu coleguinha. Não é porque tá jogando solto que você não tá avançando em conjunto. São duas coisas diferentes. E aí a equipe da defesa começa a ter a vantagem. Red Devils tá se posicionando mais solta pelo mapa. Você vê agora jogadores também trabalhando em equipe. Aquela defesa ali na administração. Com dois jogadores marcando. Inclusive o Meet por cima do armário. Naquela posição de canto. Onde o Dadas Fixante não pega. Se você jogar o Dadas Fixante numa mesa. Ele vai pegar na mesa e vai cair pro chão. Agora do chão e subir pra mesa não. Então essa é a forma que você tem pra se esconder. E aí você tinha o Velvet junto com ele. O Velvet que foi responsável pela kill no jogador que entrou. E o desativador caiu por ali. É isso que eu falo do desleixo. O jogador puxou com o desativador. Com dois jogadores vivos da defesa na administração. Mas ele tava com o desativador. Ali não foi pensado. Bom, se perdeu o desativador aqui, o que acontece? Ah, a gente tem que recuperar. Não, deixa ele ali. Então, é isso que aconteceu na rodada. 3x2 a chance da Red Devil se empatar aí. Nessa primeira metade. É isso aí, vamos lá. 2.40. Velvet de olho. Já vai ali aos pouquinhos. Tentando quebrar o drone também. O VNX não consegue pegar. O Zion já pega a eliminação em cima do Spawns. Já consegue pegar um jogador. Com 2.020, o Norden vai explorar mais uma vez a DM, que já foi dominada pelo GCR. Até que tá ali com um bom tempo, né? Um bom tempo de dominação dessa área superior. Só que o Bomb é na área inferior agora, né? Tá ali na entrada principal junto com a sala de imprensa. Então, tem que tomar cuidado. Principalmente até os jogadores da Red Devil para não vacilar e serem eliminados ali por cima, né, Retalha? Mitch tá marcando de baixo. Olha esse Evil Eye na caracol. Consegue ter visão tanto da caracol superior quanto também dos dois corredores. Abreu o C4, o GCR pega a eliminação do outro lado. Vai tentando buscar aqui o balaço! Mas o GCR também fez uma double kill, Retalha. O Revolts tá ali com o desativador na frente dele. O GCR já viu também a câmera e o Evil Eye. Vai tentar dominar. São dois jogadores contra três. Tá na vantagem do time da Red Devil. Pode empatar nesse jogo agora e virar numa posição privilegiada. Revolts continua de olho. Pixel do Mitch que deu essa vantagem agora pra Red Devils. Porque podia muito bem ficar no 3x3. Mas ele foi lá e conseguiu pegar o FK de baixo pra cima. Não me lembro de ter visto alguém utilizando esse Pixel não também. Assim, tão recentemente no consulado. Mas olha o perigo agora. O VNX tá no banheiro. Vai conseguindo finalizar também o GCR. Tava com a oportunidade boa. Quem será que vai levar melhor? Revolts, VNX do outro lado. Conseguiu rotacionar. Consegue pegar o VNX também. 2x1. Tem que tomar muito cuidado agora o jogador da Red Devils. Não pode vacilar. Com 52 segundos a gente vai vendo que pode começar a rotação ainda do jogador do time. Da Pengame, o Revolts. Quebrou o próprio drone ali, eu acho. Sei lá. Não sei o que foi. Câmerazinha quebrada. Não tem Invel Wire. Já sabe que tem a posição ali na entrada. Zion e Mitch na frente deles. Quem será que vai levar? Tá desconfiado. Tem jogador à sua esquerda. Na direita também. Olha só o perigo. Vai tentando ele se movimentar aos pouquinhos. Vai jogar dado asfixiante. O Zion pode tentar avançar. O que será que ele vai fazer? Aos pouquinhos vai tentando passar. Ele já sabe da posição. Acabou sofrendo certo dano. À sua direita. Pego de surpresa completamente. Pode ter dado até aquele pulinho, né, Retalha? Sabe? Você tá jogando todo concentrado. Toma um tiro desse assim de surpresa. Pum! Aí você dá aquele pulo da cadeira. Eu sei bem. Eu sei bem. Eu faço isso direto. Eu faço isso sempre. Com toda certeza ele deu esse pulo. Porque ele já entrou rushando naquele desespero. Você já tá no x2. Você já fica... Tá. Onde que estão os dois jogadores? Eu imagino que um possa estar pelo corredor. Marcando ali do outro lado. Você vai e... E acaba voltando. E vai pedir remake. Deu problema ali no Notting. É. Exatamente. Deu problema no Notting. Vamos pra um remake. Então, 3x3 virada de lado. Agora, como eu disse, no finalzinho, a equipe da Red Devils se recuperou pra partida. O Patrick chegou ali atrás. Na verdade, podia pausar a partida, né? Ah, não pode... Online não tem mais pause. Online não tem... Jogo online não tem pause. Faz tempo isso já. Não tem mais pause. É. Hashtag chateado. Volta com pause na partida online. Pois é. Ia ser tão bom, né? Por favor. Mas enfim, vai ter remake, então. Vamos pro remake. O Revolts, nesse finalzinho, você viu que ele ainda olhou pra esquerda, que não deu tempo, mas provavelmente ele ia tentar a facada ali. Frente a frente é a melhor opção que você tem, se você lembrar de fazer isso. Como eu disse, começou com 3x0 da Pen Gaming. Red Devils chegou e voltou com tudo a partir da terceira rodada. Parece que a Pen Gaming voltou a avançar, jogar mais sozinho os jogadores. A Red Devils começou a cruzar algumas posições, então cruzar linha de tiro. Você viu o Mitch. Tinha jogador em cima na última rodada do empate, mas o Mitch tinha uma visão por baixo que ele conseguia pegar o player da varanda. Foi isso que aconteceu com a FK. A Pen Gaming eliminou dois jogadores na parte superior. O Mitch foi lá e eliminou depois o FK pela varanda. Conseguiu ficar na vantagem numérica. Nesse finalzinho, revoltos de um lado, spawns pelo outro lado, os dois jogadores trabalhando solo. Então, é mais fácil nessa hora. Pega os dois e junta. Você sabe que só tem dois jogadores vivos na defesa. Vai lá, junta e foca uma das áreas. É isso aí, Retalho. Então vamos que vamos aí. Pra recomeçar daqui a pouquinho esse jogo de Red Devils e Pen, que tá interessante de ver também como você falou, Ana. Os dois times estão jogando bem soltos, estão jogando bem tranquilos e tá dando muita boa trocação de vez em quando, belas balas que vem acontecendo aí na partida entre Red Devils e Pen Gaming. Daqui a pouquinho na volta aí vai ser virada de lado. Então, a Pen Gaming vai pra defesa e a Red Devils pro ataque. Vamos ver se de repente a Red Devils agora consegue virar o jogo ou se mesmo assim a gente vê aí, quem sabe, rodadas acontecendo de vitórias do time da Pen Gaming pra levar a vitória. 3x3, tudo igual, não dá pra dizer nada. Não dá pra dizer nada. Como o jogo não vale, as duas equipes estão jogando soltas, estão jogando tranquilas. Pode ver que, até mesmo pra Red Devils em si, o mapa consulado, eles começam mal, mas tem aquela leitura de jogo. Isso é importante demonstrar pra uma virada de lado da Red Devils, onde a Red Devils vai atacar. Que tem sido, aliás, o grande problema da Red Devils no segundo turno. A leitura de jogo já tá em dia. Conseguiu corrigir os posicionamentos, conseguiu empatar, podia passar do jeito que tava andando o jogo, podia passar a primeira metade, eu acredito, talvez até com 5x1 ali de vantagem pra equipe da Pen Gaming. E olha que coisa interessante, Itália. Se a gente for lembrar ali tudo que aconteceu nessas últimas jornadas, a Pen Gaming quase venceu a Liquid, né? E ela ia pra 9 pontos, não é isso? Indo pra 9 pontos, se ela vencer, por exemplo, se ela vencer essa partida de agora e de hoje, né? Ela ia pra 12, mas ficaria naquele lance do confronto direto. A Red Devils venceu o primeiro jogo, 7x4. Então, dependeria muito do resultado desse confronto direto de hoje. Isso aí só pensando o caso, né? A Pen Gaming tivesse vencido contra a Liquid. Mais uma vez, a gente viu que um jogo, Itália, um jogo definiu também o resultado da Pen Gaming nessa Pro League. Assim como a Liquid também, assim como a Nip agora. Um jogo, Itália, um joguinho definiu tudo pra tantos times que é impressionante, né? Por mais que os resultados eram, na maior parte das vezes, muito óbvios, né? A gente, na maior parte das vezes, tem a tendência a acertar muito do Latam, por conta da disparidade, às vezes, de times... De um time pro outro. De um time pro outro. E se eu tô fazendo uma comparação entre NA e Europa, NA, pô... Nem os caras que narram aquilo ali todo dia conseguem acertar todos os resultados. Que estão ali, né? Fazendo o trabalho de narração, de acompanhamento muito mais próximo do que a gente que ainda não tá narrando. Quem sabe um futuro próximo aí a gente comece a narrar também a Pro League NA e Europa. É o desejo de todos, com certeza. E o do nosso também. E isso aí, aos pouquinhos, aí talvez aconteça, né? Mas, enfim, voltando, né, Itália? NA era... Era, não. É muito imprevisível. Muitas coisas que aconteceram em todos os jogos foram resultados, assim, que ninguém esperava, às vezes. Viradas absurdas. Essa segunda-feira foi um belo exemplo disso. Com jogos, assim, que a maioria das pessoas... Não conseguiram acertar, provavelmente, o resultado. Europa era aquele mais ou menos. Eram, tipo, jogos que não eram pra acontecer o resultado que aconteceu. Principalmente a própria G2 também, que surpreendeu muito com seus resultados. Muitos empates aconteceram, né? Então, a imprevisibilidade da Europa e da NA trazia um pouquinho mais de resultados óbvios pra Latam, né? Mesmo assim, com esses resultados óbvios, a última rodada foi a que decidiu praticamente 90% de tudo que teria definido nessa Pro League da América Latina. O jogo já tá voltando pra vocês, então vamos que vamos. Que loucura, né, Itália? Você falou da disparidade entre equipes, o primeiro turno era muito isso, né? Todo mundo... Ah, pelos line-ups que tinham sido montados. Ah, das quatro principais organizações aí que vieram de fora, então, Immortals fez Nip e Liquid. Todo mundo apostava muito nisso. E realmente tinha uma disparidade entre elas e as outras equipes. Acabou que no decorrer a coisa foi mudando. Por quê? Chegou agora pro segundo turno e a NTZ teve uma melhora. A Black Dragons também ali já vinha tentando trabalhar. Teve uma melhora. A Red Devils no fim do primeiro turno já conseguiu mostrar o perigo que poderia ser na segunda metade, mas que foi só ameaça. Acabou não acontecendo. A gente teve pick do Tashanka na primeira metade aqui do jogo Interpen Gaming em Red Devils. O Abreu pegou o Tashanka e eu fui conferir aqui. Se eu não me engano, o Sexy puxou uma vez no jogo da Liquid. Aqui foi puxado uma vez ou duas? Ou puxou duas no jogo da Liquid? Não lembro agora. O quê? O Sexy puxou o Tashanka uma vez. Uma. Uma. E aqui a gente teve uma vez também. Foi. O Abreu. O Abreu. No total, então, o Tashanka tem mais escolhas do que a Caveira no jogo. A Caveira teve uma escolha. Eu ia falar se fossem três da Frost, porque a Frost tá com três escolhas aqui. Mas eu tava na dúvida se tinha sido uma ou duas nesse caso. Então você tem aí o Tashanka reaparecendo. Quem sabe algum dia ele chega no top 5 ou top 10, pra gente mostrar na introdução. Espero que o dia chegue. Gostaria também, né, se tiver de novo algum desenhista aí que desenhasse um Tashanka melhorado, né? Um novo conceito de Tashanka aí. Manda pra gente. Eu adoro, cara. Adoro esse tipo de coisa. Manda no Twitter pra gente ou qualquer rede social que você quiser mandar também. E o Mint já começa a largar das eliminações com o Double Kill, Retalha. Com pouquíssima vida ainda, mas consegue avançar com sucesso. Surto de adrenalina pra cima dele. E já consegue diminuir aí o número de jogadores vivos da Pan Gaming nessa rodada. O Spawns continua na frente da Salto CEO. Tá marcando aí da posição. Vai trocar. O Zion consegue pegar o Spawns, Retalha. E a gente vai vendo aí vantagem total pro time da Red Devils nessa rodada. É, ali o Spawns tentou sair pra trocação, mas o Zion talvez já estivesse esperando. Ou tava com a mira certa na hora certa, no lugar correto. Thermite abre a parede. Mitch que fez o avanço inicial ali de Zofia pra cima dos irmãos, FK e GCR, né? Que não desguram um segundo. E deu certo. Opa, entrada e rush. Exatamente. Avançaram pra tentar buscar as eliminações corretamente. O Abreu consegue pegar o Norden. E o Zion finaliza o Revolts. 4x3, Retalha. Retiro o que eu falei sobre o ataque da Red Devils. Parece que nessa primeira rodada deu muito bom. Pegaram de surpresa, né? A Liquid, a Pan Gaming esperou que... Não, o Mitch veio com tudo também. Então, a Pan Gaming com toda certeza tá esperando uma Red Devils trabalhando dronagem, avançar de pouquinho em pouquinho. Aquele avanço mais lerdo. Só que o Mitch veio em cima. Não dando espaço pro GCR conseguir ali o Refrag. Provavelmente, o GCR chegou a acertar o Mitch. Só que na trocação, o Mitch teve a melhor mira. Então, ganhou a trocação. Mas, levou os dois jogadores. Levou FK e GCR. Depois, ao invés do próprio Mitch avançar por ali, teve o avanço do Zion, né? O Zion, pelo corredor bandeira, encontrou o Spawns na sala do CEO. Três jogadores eliminados no início de rodada rápido. Você já vai e abre o Thermite, porque você tem essa facilidade. E depois, esse avanço do Abreu foi vida louca total no Bombe, né? O Abreu foi pro Bombe. Ainda driblou ali na frente do carro, né? Puxou pra um lado, fez elástico e saiu na direita. Pegou de surpresa o defensor. E a rodada depois acabou indo pra Red Devils. Não tinha o que fazer a Pan Gaming mesmo nessa defesa. É isso aí. Vamos que vamos. 4x3, então, Red Devils. Já começa na frente, nessa virada de lado. Temos fase de preparação aí do time da Pan Gaming de CR caçando já alguns drones pra tentar reforçar também o Sapão na sala do visto, na recepção. Temos, então, faltando apenas três segundinhos pra finalizar essa fase de preparação e a gente vai aí com um ataque mais uma vez da Red Devils. Veio o Mitch na frente com a sua finca, novamente utilizando a finca. Abreu de Thermite. O Mitch, dessa vez, não veio com a Zofia. Veio com o Bucky. Temos aí o Bombsite na parte inferior mais uma vez. E o time da Pan Gaming insistindo aí nessa... Nessa defesa de Bombe. E algo interessante, já foi utilizado o Sun de Adrenalina com todo mundo lá fora, Retal. Eu não entendi se era pra um rush ou se não era. O FK ia pegar, hein? O FK tava esperando realmente alguém sair por aquela posição pra tentar pegar talvez um AC4, mas o Mitch foi mais rápido. Então, e eu acho que talvez o avanço não aconteceu por medo dessa posição do FK ali de pulso pela parte inferior. Se fosse um avanço rápido. Ou foi até um misclick mesmo e o Getty ficar ativado. Zion pegou o GCR. O Zion já conseguiu finalizar o GCR. Tem aí já posicionamento também do Mitch. Do Vistos, talvez? Acho que sim. Bom, sumiu. Desapareceu. C4 foi jogada. Acho que o foco agora tem que ser na câmera dos jogadores mesmo. E vamos que vamos. A gente tá aí com o VNX já com um surto de adrenalina. O Velvet tá de olho. Vai ter jogador tentando avançar. Olha só o timing, Antalha. Olha o timing que às vezes pode prejudicar. Drone vai sendo utilizado. Agora já sabe da posição. Tentou fazer prefire. Vai gastando todas as balas agora. Evitando que o jogador saia daquela posição. O spawn fica de olho ainda. Quebra mais uma vez por cima. Tenta ali pegar o jogador de surpresa. O Norden acaba destruindo o drone. Quatro jogadores views da PENGAME ainda. Já talvez aí, quem sabe, se segurar no jogo. Vai tentando se proteger de uma vez. O Norden acho que vai tentar subir exatamente. Quebrado já. Mais um gadget. Consegue destruir o drone. O MIT finaliza mais um jogador. Tem proteção. O Revolts vai tentando ali se proteger. Vai vendo com o seu Evil Eye pra ver se consegue enxergar mais um jogador. O Norden continua de olho. Ele com a sua SMG vai ficar recuadíssimo. Pra quem sabe pegar algum jogador que estivesse tentando passar pela cafeteria. O Revolts entra mais uma vez ali pra tentar pegar a eliminação. O Norden finaliza. Mais uma vez com a Shotgun. Granada pra jogada. Não consegue ver ninguém por enquanto. Atrapalha muito a vida. O Norden já vai dominando ali na escada amarela. Tenta fazer a rotação, mas não consegue. Vai tentando fugir. Gastox por cima. Teve que se afastar. Vai tentando buscar as eliminações. E ficar situação complicada. Revolts mais uma vez. Agora vai ter o Pan desativador. Do outro lado, o FK já consegue uma eliminação. Já consegue pressionar ainda os jogadores. São 3x2 ainda. Consegue plantar com sucesso. Do outro lado, vai tentando buscar. Na esquerda tem jogador também. Protegido na escada amarela. Situação complicada. Já vê jogador ali por cima. Dá pilastra. O Mitch já consegue pegar o Revolts. Do outro lado, completamente acuado o FK. E a gente vai vendo aí mais um round de vitória do time da Red Devils, detalha. Tá vindo com tudo pra vitória, Red Devils. Meli, 4 eliminações do Mitch nessa rodada. 3 ou 4 eliminações do Mitch nessa rodada. Vê o Bench ali já de cara na parede. Pegou na queda do Alçapão. Avançou ali pela queda do Alçapão. E conseguiu pegar de surpresa. Acho que foram 3. Porque o Zion pegou um jogador. Depois a gente teve também o Spawns. O Abreu agora nesse finalzinho. Acho que eliminando, tentando eliminar. Ou não. De qualquer jeito, o Mitch vai sendo decisivo. Pra Red Devils, nos dois ataques que a gente teve até então. As duas rodadas de ataque. O Mitch conseguiu eliminar bem. Conseguiu puxar a responsabilidade. Na primeira rodada de ataque. Pra caçar o GCR e o FK. Pra tirar os dois de posição. Nessa daqui, ele foi mais focado direto pro Bomb. Não ficou nessa marcação de rotação. Quem fez isso foi o Zion. Quando pegou o GCR numa das rotações ali da área dos vistos. Então, o Red Devils tá mais concentrado. E tá atacando até melhor do que a Pan Gaming. Se a gente comparar a Red Devils no ataque e a Pan Gaming no ataque. E o gira aqui, esse ataque da Red Devils tá funcionando melhor. A gente chega agora na rodada número 3. A Red Devils demorou 4 rodadas ali pra ter a leitura de jogo da Pan Gaming no ataque deles. Então, eles como defensores pra entenderem como que a Red Devils tava avançando. Agora é a chance da Pan também ter essa leitura. Se perder essa rodada, o empate é o máximo que a Pan Gaming vai conseguir. Pra Red Devils vai abrir 6x3. Exatamente, Itálio. Mas olha só que interessante, né? Mais uma vez, teremos que puxar os dados. Se a Intezia tivesse perdido aquela partida e a Red Devils vencer agora, ela já não estaria mais na Relegations. Então, olha como as coisas ainda poderiam ter sido definidas nesse terceiro jogo. Impressionante. Mais uma vez, vou repetir. Como, apesar de ser, desde o início da temporada, assim, a maioria dos resultados foram previsíveis, ainda assim, você vê que a última rodada da Pro League Latam poderia ainda ter definido muita coisa até o último jogo. Mas acabou sendo definido nos dois primeiros jogos. É, a INTZ empatou. Se a Red Devils vencer esse jogo, ela empata em pontos com a INTZ, mas o saldo da Red Devils é muito negativo. Eu tava conferindo aqui, o saldo de rounds da Red Devils é menos 32, enquanto a da INTZ é menos 11. O que deixou esse saldo muito abaixo aí foram os primeiros jogos do segundo turno, onde a Red Devils perdeu o jogo por 7x1. 7x0. 7x0. Então, isso acabou baixando bem. Se ele estivesse empatado ou a diferença fosse até menor, ainda teria chance aí. E olha só os paus! Tentou desafiar, tinha um VNX na frente. Nem sei se ele esperava por esse VNX na frente, mas de qualquer maneira conseguiu garantir a eliminação necessária, né? E olha nas costas, o MIT já tava ali dominando, pegando spawns de surpresa. Ele que vinha rotacionando, já tinha jogador na frente também, o Velvet. Vamos ver o que vai acontecer agora. Vai tentar cozinhar a granada pra ver se pega jogador, mas não tem ninguém e ainda sofreu dano. Meio que se complicou ali na posição. Deu uma adiantada. De qualquer maneira, ainda continua da vantagem o time da Penguim, porque o tempo é sempre da defesa. E o GCR agora já consegue pegar o MIT. Já devolveu do outro lado. O Doden tá de olho. O Gastox, o Zion já pega o FK. Revolts continua ali se protegendo pra ver se vê algum jogador na escada amarela, mas não vê ninguém. Abreu já sobe mais uma vez. O Zion vai tentando alguns tirinhos ali no cantinho da janela pra ver se pegava o GCR de surpresa, mas não conseguiu finalizar. Três jogadores contra três. O tempo tá passando. 38 segundos. É aí que complica. É aquele momento que a gente vê que quando vai passando o tempo, o ataque vai ficando desesperado cada vez mais. Se tivesse um jogador ali ainda na varanda, poderia pegar as eliminações. Já passou. Tem smoke. Tem jogador à sua esquerda. Vai vendo se consegue encontrar do outro lado. Dada asfixiante. Eliminação pra tudo quanto é lado. Velvet e o Zion. Um X1 agora. Quem vai levar a melhor é o Revolta, Sertalha. Que pega de surpresa o jogador. E foi o que eu tava falando. O tempo ia passando e a Red Devils ia se desesperando. Ai, essa entrada quase deu certo. Era só mais um jogador ficar vivo ali que poderia ter funcionado. O dado asfixiante veio certinho. Você viu que a área hoje em dia, você utilizou dois dados asfixiantes na sala de reunião. Ou seja, anula ela praticamente por completo, cara. É verdade. O rush ali do Jägera. Não lembro quem... Não vi quem tava com o Jägera na equipe da Pen Gaming, mas na hora que ele foi pela janela, ele passou num... Depois veio um segundo dardo que foi na altura da porta. Aí ele só partiu pro abraço mesmo porque ia morrer ali sem ar. Troca de operadores. 5x4 pra equipe da Red Devils. Pen Gaming fez essa troca no sexto pique. Não temos sexto pique da Red Devils. Mitch agora na última rodada fez a primeira eliminação, foi na caçada e depois... Aliás, e depois acabou sendo pego... Aliás, o Spawns fez a eliminação na frente e depois o Mitch conseguiu surpreender o Spawns naquele tempo de rotação. Você viu, o Spawns tava total shift. Não tinha nem ideia, imaginava que o Mitch ia estar aqui na altura já da escada caracol. Aí o Mitch foi avançar e acabou sendo pego pelo GCR. 5x4 então Red Devils contra Pen Gaming. Vamos ver se agora essa defesa da Pen Gaming vai garantir um empate que é obrigadíssimo agora, né? A vencer essa rodada pra continuar aí, quem sabe, buscando a vitória. Red Devils tá jogando bem, tá com bons ataques, só que dessa vez aí foi pega de surpresa pelos jogadores da Pen Gaming. Acaba a fase. De preparação e temos um Spawns. Ainda quebrando algumas janelas. Talvez só pra esperar o momento certo. Tentar fazer pique. E o Red Devils, o time da Red Devils tava de olho, tava paradinho ali só esperando, talvez até pra tentar já quebrar essa câmera ou simplesmente só achar que tinha jogador que fosse dar a cara na janela. Revoltos de Kaede ali por dentro da cozinha. Vai funcionar depois, mais tarde, eu acho que as Electro Claus. Entrada já da parte superior com 30 segundos. Faz domínio rápido da administração. A Red Devils no seu ataque. E vai encontrar jogador, né? Algum defensor aí. só lá na altura do banheiro e da escada amarela. É, e tá na escada amarela o GCR. Tem câmera. Vai ficar esperando. Não tem ninguém próximo a ele pra tentar fazer refrag. Gabriel vai dronando com tudo ali pra ver se acha jogador. Ah, acabou ignorando. Quebra já o drone. Passa mais uma vez por esse lado. E é nesse momento ali que pode atrapalhar a vida ainda. Aí é o protetor. Fez o pre-filezinho. Do outro lado. Já tentou achar. Não viu ninguém. Tá na sua esquerda. Interessante aí essa proteção. Despaus. Opa. Ficou desconfiado. Acabou desistindo. Marcou o servidor. E o Velvet tá de olho. Vai dando um tirinho. Do outro lado. O BNX tá no Vistos. Tem jogador pra tudo quanto é lado. O GCR acabou descendo pra garagem. Volta aí na frente. Vai ficar. Protege. Diferenciado realmente aí a defesa do time da Penguimi que acabou gastando um certo tempo aí da Red Devils. Mas ainda tem bastante tempo pra trabalhar. Inclusive até pra quebrar a garagem. E pega de surpresa porque você não tem soft breaches na Red Devils. Você não tem uma S. Você não tem uma Zofia. Você tem só a galera do Rush aí. Meet. Já foi pelo outro lado. O servidor. Agora encontra ali pela frente o GCR e pega a kill. Troca de lado e vai olhar os armários. Mas ainda tem jogador próximo nele. É a Valk do Spouse. Exatamente. O Spouse continua naquela posição. Tá quietinho no canto dela. Tentou fazer trocação. Tem jogador à sua direita. E esquerda também, Retalha. O Meet acabou ignorando porque tem jogador na frente. O Benetit consegue pegar o Spouse. Já abre pro outro lado. Rotaciona rapidamente. Vai já quebrar a câmera da entrada do servidor. O Norden tá ali na frente protegendo a garagem. Mas de qualquer maneira é um perigo. É muito perigosa essa função. O Zion já consegue pegar o Norden. Vai tentando rotacionar. Já viu o drone na frente. Tem do outro lado a cafeteria. Vai tentando ver se consegue virar o jogo. Revolts na frente. Esquerda. Já vai tentando ver se consegue pegar alguma eliminação. Olha só a complicação. Tá avançando. Tem jogador à direita. Sofre dano pra tudo quanto é lado. É o Red Devils. Rasga tudo, Retalha. E acaba com a brincadeira e a match point da Red Devils em cima da Pan Gaming. Red Devils e também principalmente esse cara aqui que tá de Bucky, meu amigo. A gente viu aquele jogo voltando, né? A gente falou da Red Devils. Aquele jogo contra Liquid e acho que até contra Nip em si também. Já no segundo turno. Mas o contra Liquid rolou ali um Echo e um Bucky full time. De Bucky a Liquid não conseguia se defender direito no mapa vila. Meet mostrando que de Bucky ele entende e tá usando o Bucky como se fosse, por exemplo, uma Ashe, uma Twitch. Ele vai avançando mesmo. Não quer nem saber. Tem a chave mestra pra fazer as rotações. Na área do servidor depois que ele fez a primeira eliminação ele não foi olhar o spawns do outro lado porque tinha o VNX marcando. Então ele confiava que o VNX pegasse a kill. Se precisasse ele aparecia pelo outro lado numa rotação. Red Devils foi só anulando posição por posição da Pan Gaming. Aquela parte superior ali não forçaram tanto, não precisaram. Também vieram a partir do momento que eles entenderam que a defesa da Pan Gaming tava voltada pra área do Piano e também Garagem. Pode ver, eles abdicam e falam tá bom, fica aí pra vocês a gente vai pelas costas. E mesmo assim conseguem dominar cozinha, conseguem dominar o corredor da sala de vigilância. Mas eu gostei de ver essa defesa da Pan com o painel protetor aqui na principal e o painel protetor também ali fechando o banheiro. Você limita bem o avanço do ataque. Você pode repetir up and running. Exatamente, vamos lá. Com 6 a 4 a gente tá vendo aí o matchpoint da Riot Devils nesse terceiro jogo de hoje. Daqui a pouquinho você ainda tem Phase contra Immortals. Mais um show de Rainbow Six pra vocês com certeza no último jogo de hoje dessa quarta-feira. O último jogo da fase de classificação da Pro League já está tudo definido. Immortals e Phase classificados pra Milão, retalha. Vamos lá. E aí o Spawns tá tentando ali sobreviver com a sua câmera tudo que pode mas já teve tirinho, né? Vai tentar descer. Vai voltar, né? Voltou. Não, vai insistir pro visto. E vai tentar pegar aqui, hein? Se tem a cara agora o drone tá bem cautelosa a Riot Devils também, né? Não tá deixando passar nenhuma oportunidade de buscar as eliminações ou até avançar com segurança. Roden tá ali por baixo só de olho naquela saída da amarela pra ver se vai pegar o jogador de bobeira. Mais uma vez a Red Devils trabalha com a mesma composição ali de operadores. Zion full time Capitão Zion que tá utilizando a para 308 e não. Agora a gente tem visto a M249 na passagem deu o tiro em atrasado não pegou ali não tinha ideia da cauda da direita. Meet na parte superior de novo mesma mesma rotação constante do time da Red Devils no ataque. Constantemente ali com o Meet por cima o FK consegue pegar o Zion o VNX já desce pelo alçapão mais uma vez a mesma movimentação também do ataque do time da Red Devils que vai descendo por esse alçapão pra tentar surpreender os jogadores da PEN Game. Olha aí ó tentou buscar varando pra tudo quanto é lado já vai quebrando uma câmera tem jogador protegido caído ali do Revolts voltou pra cafeteria o GCR consegue pegar o Meet são 3 jogadores contra 5 agora agora a PEN resolveu acordar um pouquinho pro jogo mas já é tarde demais o que o máximo vai acontecer é um empate aí desse resultado mas de qualquer maneira ainda continua o GCR tem jogador ali na janelinha já desceu pelo rapel Spawns continua se movimentando o Abreu tá ali com seu termite puxou a pistolinha pra correr mais rápido entrar ali rapidamente na entrada principal pra se contar com seus concorrentes de equipe VNX continua ali no prefire infinito na frente da cafeteria mirou mais uma vez da escada do servidor não foi ninguém olha só a entrada do Abreu pegando na malandragem vai ficar também na entrada principal o Velvet continua de olho palaço em cima do Norden tinha jogador na frente via se conseguia enxergar não tem a posição correta o Spawns continuou forçando sofrendo muito dano na frente dele acabou ali tentando finalizar mais um tá por trás da parede ele completamente protegido mas o Abreu consegue pegar o GCR ainda olha só a virada são dois jogadores de mão da 3 quem vai levar melhor na sua esquerda o Spawns o Rebouso também vai ser finalizado tá no chão olha só a vitória da Red Devils de virada ainda nessa rodada retalha a Red Devils garante mais 3 pontinhos dá adeus a Pro League mas ainda tá viva no jogo tá viva na guerra porque ainda tem uma relegation pra buscar aí a sua assustadia né dentro da primeira divisão vamos que vamos a gente tem uma Red Devils fazendo quatro rodadas de ataque finalizando